Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que o Cartacho Nortinho edifica nesta área protegida? O Cartacho Nortinho é muito pouco comum e difícil de observar. É uma ave pequena, com a cava relativamente curta e bico fino. As características que os distingue é uma faixa branca, bem visível por cima do olho. É uma espécie que está vulnerável. Estima-se que não existam mais de mil indivíduos. E tu, já sabias que esta espécie só n'edifica neste Parque Nacional? Então, se você está assistindo pela faixa branca, bem visível por cima do olho. Mas vocês estão assistindo pela faixa branca, bem visível.